estavam no local. Testemunhas afirmaram que o veículo carregado com madeira chegou buzinando e quase atropelou pessoas na rodovia, que precisaram se jogar para as laterais para não serem atingidas. Neste segundo acidente, ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o local estava corretamente sinalizado no momento em que a PRF e o Corpo de Bombeiros realizavam os atendimentos, quando ocorreu a segunda colisão. Os corpos das vítimas foram encaminhados até o IML de Ponta Grossa. Então atenção aqui comigo, atenção comigo ali filho, atenção comigo ali. Eu quero deixar aqui os pêsames da família e tenho certeza absoluta que ninguém sai de casa para matar ninguém. Ninguém sai de casa, muito menos um profissional do volante, um caminhoneiro com tanta responsabilidade que tem, ao dirigir um veículo que ele sabe que é maior, que é mais forte, que se bater num carro, tchau para quem está no carro. Ele não sai de casa e pensa, hoje eu vou pegar, vou bater em alguém, vou matar uma família inteira. Não. A dor que esse cara leva quando sobrevive é tão grande e tão grande que eu vou dizer para você, sofre mais do que o parente. Olha que loucura que eu estou falando para você. Porque o primo vai aprender a lhe dar 100. Quem mata uma família inteira, ainda que sem a intenção de, ele não consegue mais olhar para o filho, velho, sem pensar que ele matou o filho de alguém. Nunca mais. É todo dia. Eu já atropelei uma menina de 9 anos de idade. Não morreu. Não morreu nem ficou com sequela. Eu nunca mais esqueci. E é difícil a semana que eu não lembre de duas ou três vezes daquele rostinho batendo no para-brisa depois de ter corrido de trás de um ônibus e surgido na minha frente. Nem culpa tinha. Eu nunca mais esqueci. Você imagina se morre. Eu estou falando de uma pessoa decente. Porque tem os doentes. Tem os doentes que matam, bebem, dirigem, matam e ficam arrumando desculpa. Tem até político que já fez isso aqui no Paraná. Bora usar máscara. Ninguém vai morrer, não. Usa máscara. Se você usa máscara, o cara do lado usa máscara, ninguém... Ó, 98% de proteção. É o que diz as pesquisas. O transporte coletivo, serviço essencial. Tem como parar? Não. Mas tem como a gente se proteger. Use a máscara. O problema é quando você vai colocar ou tirar a máscara. Deve ser tal no busão. É no balanço do busão, no fungado da sanfona. De máscara. Vai mascar chicletes? Não, porque a máscara cai. Vai tomar um sulco na sacolinha? Não, porque tem que baixar a máscara. É no fungado da sanfona. Vai comer o pão de queijo? Também não. A máscara cai. Fiz a minha parte. Abriu a porta. Você desce. Chega na empresa. Você vai trabalhar. Tira a máscara pra tomar o seu café. Só que você esqueceu de higienizar as mãos. Tudo onde você encostou, pegou e passou, é um aspirador de vírus. Quando você tirou a máscara, parabéns. Jogou tudo pra dentro de você. Desceu do busão antes de mexer na máscara. Daí tinha a máscara. Fechou? A grande londrina tá pedindo pra você salvar a tua vida. Salve a tua vida. E sabe, se você entrar no busão e ficar tirando a máscara, a galera vai chegar junto com você. Bora, Guaporé, pneus. 50 mil pneus pra você. Um dos maiores estoques da América Latina. A galera baba, baba na Guaporé, em São Paulo. Fui pra São Paulo, conversei com o empresário do ramo de manutenção. Não. É manutenção, mas só de veículos de luxo extremo, Lamborghini. O cara só mexe com isso. Quando eu falei Guaporé, você acredita pra mim? Você acredita em mim? Você acredita que ele falou pra mim? Ele falou, Diogo, já chegou no ponto de eu chegar na fábrica e não ter o pneu. Sabe de onde que eu comprei? De Londrina. Então eu falei, você tá de zoeira? Ele falou, Diogo, mandei uma caminhonete minha buscar o pneu com aquela medida que só cabia, porque carro de extrema, assim, super esportivo, é um pneu só. Você não pode mexer no pneu, porque senão ele vai raspar, não dá certo. Mandou a caminhonete dele aqui em Londrina. Eu falei, tomara que seja na Guaporé. Pensei comigo. O cara falou, na tal de Guaporé, acho que é Guaporé pneus. Revisão de férias com a Guaporé pneus. Seu carro sempre em boas mãos. Uma oficina completa, um verdadeiro centro automotivo. Aqui, o seu carro vai ter atendimento com os equipamentos mais modernos do Brasil. Tudo novo, profissionais treinados, a garantia que você quer de um serviço bem feito. É só aqui, na Guaporé pneus. A estrutura é mais sofisticada? É. O atendimento, os equipamentos, é tudo do melhor. Mas não é por isso que você vai pagar mais, não é? Teu carro pode valer um milhão ou dez mil reais. A Guaporé também tem preço baixo. Quer ver só? Limpeza do sistema de injeção eletrônica? A partir de 10,29,90. Troca de pastilhas mais ProCut? A partir de 10,29,90. E tem mais. Troca de kit correia dentada? A partir de 10,29,90. E toda a loja incluindo serviços em dez vezes sem juros. Tudo mesmo. Guaporé pneus. A maior variedade de pneus do Brasil. Ah, antes que eu esqueça, revisão de 25 itens na faixa. Então, quero mandar um abraço para o Paulinho. Paulinho não trabalha com uma empresa revelada, é uma empresa velada, ela existe juridicamente, mas para atender só os bacanas. Chegou lá na indústria, o pessoal falou, vai dois meses para chegar o pneu. O último que comprou foi Guaporé, lá em Londrina. Falei, vamos ver se tem. Ligou a kitinha, mandou a caminhonete, pegou quatro, levou para São Paulo, senão o cliente ia esperar dois meses numa Lamborghini, mano. Manja. Sabe qual Lamborghini que era? Era uma abaixo daquela que o Rubinho bateu naquele acelerado. Manja? Ele bateu? Então, é uma abaixo daquela o modelo. Eu não sei o modelo desses carros aí, porque nem expectativa de ter na vida eu tenho. E mesmo se tivesse dinheiro também não ia comprar. Cara demais, não justifica. Atenção, bora, bora. Informação, informação, informação. Ô Juliana, intervalo? Calma, tem que pagar o salário, né? Não reclama não, viu? Se não tivesse esses anunciantes também, não ia ter jornal local. Você ia estar agora assistindo uma notícia. Em Curitiba, buracos na rua do bairro X. Ah, Curitiba, caramba. Intervalo, break, 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 volta já. Que tal sair do aluguel e ganhar um apartamento novinho? Essa semana o Balistote traz uma super premiação, um apartamento novo. E não para por aí. Tem três motos Honda CG 160 nos três primeiros sorteios. E mais dez motos no giro da sorte. São treze motos e um apartamento novo. Quatorze prêmios por apenas dez reais. Realize o seu sonho, saia do aluguel e fique tranquilo ganhando um lindo apelo. O Balistote começou dois mil e vinte e dois com tudo. Compre agora o seu, concorra vários prêmios e tenha um ano mais feliz da sua vida. Camero tintas, materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, acessórios e muito mais. Na rua Cajarana 433, no Jardim Leonor. Fone três 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 quatro quatro dois cinco sete. Marquete Pneus Auto Center, cada vez mais investindo em equipamentos dos mais modernos do mercado. Qualidade, bom preço. Marquete Pneus, na rua Tietê mil seiscentos e quinze. Mercadão das rações, medicamentos, acessórios, banho e tosa, atendimento veterinário, jardinagem, pesca e muito mais. Mercadão das rações, fone três três quatro um vinte e um zero seis. Na feira do gigante Max Atacadista tem variedade, qualidade e preço baixo. Batata doce, repolho, noventa e oito centavos o quilo. Cenoura, berinjela, um e sessenta e sete o quilo. Ovo com trinta unidades, oito e noventa e oito. Açúcar globo, quinze e noventa e oito. Salsicha pif-paf, três quilos e trezentos, vinte e quatro e setenta. Coxa com sobrecoxa dorsal, cinco e oitenta e nove o quilo. Baixe o app do Max Atacadista e comprove. O preço baixo da melhor feira da cidade, toda terça e quarta. As melhores ofertas do mercado imobiliário, lançamentos, dicas para decoração, arquitetura e muito mais, você encontra no programa Imóveis de Cia. Todos os sábados às onze e trinta da manhã, aqui na TV Tarobá. Imóveis de Cia. Oferecimento. Centro e vinte e um. O imóvel que você procura está aqui. Fisio Center Pilates, Rua Paranaguá, trezentos e trinta e quatro. Ileroi Merlin, a casa da sua casa. Como a gente mostrou no início aqui do Tarobá Notícia, o suspeito de matar um homem após uma briga em um bar na Zona Oeste. Nós vamos dar...